Será que eu me aproximei Demais, eu quase enxerguei O que se esconde em seu sorriso? Tudo que insiste em não mostrar Eu sei que pode machucar Mas eu prometo não te deixar Incondicional, diferente para mim Me faz sentir o que nunca senti O medo se vai Correntes ao chão cai Me faz sentir o que nunca senti Vem do jeito que se é Não precisa se desculpar Deixa assim como está Apesar dos dias ruins ou bons Eu estarei sempre aqui Até a tempestade cessar Cessar Incondicional, diferente para mim Me faz sentir o que nunca senti O medo se vai Correntes ao chão cai Me faz sentir o que nunca senti Seja como o cara abra seu coração Se sentir sozinho, segura em minha mão Eu serei sua luz nessa escuridão Eu estou aqui O que nunca senti Mas eu roubando O sim e o não depende de você No espelho, o que ainda vê Me fiz sorrisos pra tu sentir Incondicional, diferente para mim Me faz sentir o que nunca sentia O meu doce vai, correntes ao chão Me faz sentir o que nunca senti Oh, yeah Ah, 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 ah Me faz sentir o que nunca senti 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 Me faz sentir o que nunca senti